E no Papo Mãe de hoje, mais uma daquelas dúvidas, mito ou verdade, grávida pode ou não usar produtos químicos do cabelo? Diz aí, Aline! Ei, Nádia! A gente tá falando sobre beleza no período gestacional. Eu chamei aqui a Janaína Fazio, que é cabeleireira especialista em gravidinhas. Eu quero saber de você, Janaína. A grávida pode fazer relaxamento, alisamento, aquelas escovinhas japonesas, escova progressiva, sem prejudicar o bebê? E aí, a grande dúvida, né? As grávidasinhas que têm raízes mais rebeldes, mais crespas, ficam com um grande dilema. Posso ou não posso? Então, você pode. Existem alguns tipos de selagem, de produtos que são livres de chumbos, de metais e de algumas formas que prejudicam o bebê. Os alisamentos convencionais, eles são de tiglicolato de amônia, guarnidina. Então, eles têm um cheiro forte. Então, eles entram pelo nariz e penetram na corrente sanguínea. Esse sagrado não pode nem... Se tiver alguma pessoa perto, faz. Ela não pode nem sentir o cheiro, é isso? Nem sentir o cheiro. Então, assim, tudo você pode de acordo com o profissional especializado e com o aval da sua obstetra. Porque existem os tipos próprios para serem usados. Então, o ideal, por exemplo, é que a gente possa pegar a embalagem, fotografar, levar para a obstetra, para ela ver todos os componentes e só então liberar? Com certeza. Além do profissional, ele já está inteirado sobre o assunto, mas é sempre bom você ter o aval da sua obstetra para ficar livre de risco. É melhor ter segurança, né? Claro, porque, afinal de contas, a gente está falando do nosso filho. Então, fica a dica. Então, mãezinhas, pode sim fazer aquele relaxamento, desde que com os produtos específicos e com a aval da obstetra. É com você, Nádia. Obrigada, Aline. Adorei a super dica de hoje aí para as gravidinhas que estão assistindo ao Notícia da Manhã. Obrigada. 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 Obrigada.